A Pfizer anunciou que a vacina contra a covid-19, produzida em parceria com o laboratório BioNTech, é eficaz para as crianças de entre seis meses e cinco anos, quando administrada em três doses. O anúncio ocorre no momento em que a Agência de Medicamentos e Alimentos dos Estados Unidos, a FDA, tem várias reuniões programadas para analisar a autorização do imunizante para essa faixa etária. A farmacêutica fez um ensaio clínico no qual administrou três doses de três microgramas e registrou que a vacina provoca uma forte resposta imune. Os efeitos colaterais foram similares entre os que receberam a vacina e o placebo. Uma estimativa preliminar afirma que a eficácia foi de 80%. De acordo com os novos dados, 1.678 crianças receberam a terceira dose pelo menos dois meses depois da segunda, no momento em que a variante Ômicron era predominante. Uma análise de um subconjunto de participantes revelou que os níveis de anticorpos eram semelhantes aos observados em jovens de 16 a 25 anos que receberam duas doses. Não foram identificados novos eventos adversos e a maioria dos efeitos colaterais foi leve ou moderado. Os casos graves de covid são raros entre crianças com menos de cinco anos. Os Estados Unidos registraram 477 mortes nesta faixa etária, apenas 0,1% de todas as mortes.